Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca. Mostra lá o jacaré lá atrás. Quem disse que jacaré não tem aqui no mangue, né? Olha lá o jacaré. Está vendo? Se a gente se movimentar um pouquinho, ele afunda. Jacarezinho, nadando, finalzinho de tarde. Olha lá. E eu conheço esse jacaré desde que ele tinha desse tamaninho aqui. Já está ficando grande, hein? Olha lá, hein? Pessoal, hoje pescaria ultralight para vocês. Nós andamos para caramba no rio, achamos uma parte aí com água boa. E nós estamos fazendo a pescaria aqui com aloque, 7 libras. E agora eu vou mostrar para vocês a eficiência da fisquinha aqui. Deixa eu puxar ela aqui para vocês. Mostrar com mais detalhes para vocês. Essa aqui é a Lips Junior da KV. Esquinha que pega peixe demais na conta. Escolhi essa cor aqui, que é água da Coca-Cola. Ela vai ficar uma cor bem legal aí para fazer o vídeo. Vai ficar bem visível. Além de ficar bem visível, vai pegar peixe fácil, fácil, fácil. A isca boa. Tamanho pequeno. A isca para peixe menor mesmo. Material ultralight para pescar com isca pequena é top demais. Que é a LOK 7 libras de encaixe. Toda essa linha da LOK é de encaixe. Encaixa aqui no cabo, né? Faz com que você tenha uma facilidade de transporte da vara fabulosa. Vamos usar aqui a Shotokan. A carretilha que arremessa demais na conta. Linha Midori 015, Fluor Carbon 033 da Lizard Fish e a isca da KV Lips Junior. Sai para lá, sai para lá, sai para lá. E com a presença do nosso amigo jacaré, que acho que já até afundou. É, já afundou. Não dá mais para ver ele não. Sentiu o barulho, a gente começou a falar muito. Ele afundou. Começar a bater nesses galhos aqui, pessoal. Vamos ver o que a gente consegue achar. Essa isquinha aqui é uma isquinha que não falha, tá pessoal? Não costuma falhar. Tamanho muito convidativo. Lugar muito... É uma isca que dificilmente você vai ficar dedão. Existem iscas que, você sabe, né? Dificilmente você sai dedão de uma pescaria. Ela é uma isca pequenininha, mas até um peso de arremesso até legal. Se eu me engano é 5 gramas e pouco. Então tem um peso de arremesso até legal. Vamos bater esse pedacinho aqui. Com certeza, esses pedacinhos pequenininhos vão pegar peixe. Fácil, rápido. Porque é uma isquinha que não falha, tá pessoal? Ó, o trabalho dela é muito simples. Muito fácil. Dá para você fazer chamadinha também. Não é uma chamadinha tão gritante. Mas é uma isca que nada muito bem. Essa cor ficou legal. Acho que vai aparecer bacana aí no vídeo. Tem um peixe embaixo dela já. Ó, foi me dar um pouquinho. Nada muito, né? Nada demais da conta essa isca. Bem arisca. Bem arisca. Vamos jogar um pouquinho mais para frente. Deixa eu regular a carretilha antes de tudo, né? Eu nem regulei a carretilha. Senão a gente vai sofrer um pouco no arremesso. Vamos lá. Uma isquinha bem arisca. Uma isquinha que pega muito bem qualquer tipo de predador. Só tem que tomar cuidado quando o peixe... Se o local que você estiver pescando é um lugar de peixe muito grande, né? Se for um lugar de peixe muito grande, aí o peixe vai fatalmente encharutar essa isca e vai ficar um pouco mais difícil para você tirar, né? Só se você pegar no canivete e tudo mais. Mas é uma isquinha que não falha. Aquela isquinha, uma das isquinhas... Espera aí que tem um galho ali. Que você tem que usar se você está querendo ter uma pescaria mais produtiva. Essa é uma das isquinhas, tá? Com certeza absoluta. É aquela isca que não falta. Na pescaria sua, a tendência é você pegar peixe mesmo. Ó, já pegou. É impressionante, né? Tem iscas que você sabe que não falha. Você sabe, você tem certeza absoluta. Escapou bem aqui no marco. Tem iscas que você sabe. Não vai falhar. E essa é uma isca bem alisca. Você consegue fazer a chamadinha? Consegue. Mas o forte dela é isso aqui, ó. Nadar mesmo, ó. Não precisa tirar do pesqueiro tão rápido. Nada demais a conta. Se eu quiser trabalho mais rápido e tradicional, faz também, ó. Mas o forte dela é isso que eu estou mostrando a vocês. É o trabalho... Ainda mais quando você está pescando robalos e robalos de porte menores. O trabalho forte é esse aqui, ó. Ó, bateu mais um peixe lá, ó. Não falha, gente. É isca que não falha. É isca que você... Dificilmente você sai dedão de uma pescaria usando essa isquinha aqui. Essa. Guaruzinho. Tá? São iscas que você pode... É... São iscas que você tem que ter na caixa. De qualquer maneira. Isca barata. Muito barata. E que pega peixe, né? Então, são iscas que vale a pena você ter na caixa. Porque, numa emergência, a pescaria está difícil. Você partiu com isso aqui. Salva a tua pescaria, tá? Às vezes você... Tá naquela pescaria difícil. Não está entrando. Não está batendo na superfície. Isso é tradicionais. Tamanho normal. Mas, você põe uma isquinha dessa. Você começa a tirar um peixe. Tira mais um. Tira mais outro ali. Teu parceiro vira pra você e fala... O que? O que está fazendo? Ah, estou usando... Eu estou usando... A Lipe Junior. Meia água da KV. Isquinha que não falha, né? Certo. Ó, já bateu lá, ó. Ó, bateu de novo. Bateu de novo. Tá seguindo a isca. Só que esse que está batendo é muito pequeno. Ele vai subir na isca aqui, ó. Vamos ver se... Ah lá, subiu. Esse que está batendo é muito pequeno. Deixa eu ajeitar o barco pra gente não ficar tão próximo da Marte. E acabar atrapalhando, né? Tem que estar naquele pau ali, ó. E é uma isquinha legal porque você consegue trabalhar praticamente... Ó, subiu um peixe bom ali agora, hein? Ó, está atrás, ó. Rapaz, um pé vinho é bom. Pera aí. Deixa eu ajeitar o barco. Vamos ver se a gente consegue puxar esse pé. É uma isquinha legal porque você consegue trabalhar praticamente na superfície. Então você consegue... Não é uma isquinha de superfície, mas você consegue pescar no visual, né? É legal demais a pronta. Ainda mais se você tiver um óculos polarizado, né? Ó, pegou. Vou ler pra você. É isca. Do ral das iscas, aquelas iscas que não falham. Não falham. E pescando com uma varinha ultralight que nem essa, essa ló aqui, ele quase enxarotou a isca. Vou ajudar ele aqui, pera aí. Tirar primeiro essa aqui. E agora vamos tirar essa outra aqui de dentro. Não está com verme, não está com nada. Dá um oi pra galera lá em casa, ó. Um pé vinho, pequenininho. Mas com material leve, com uma isquinha leve, pô, fica uma pescaria legal pra caramba. Uma pescaria bacana demais da pronta. Vamos tentar ver se a gente acha mais alguma coisinha. Deixa eu virar o barco aqui. O barco está rodando pra lá mesmo. Você viu? Isca que não falha, pessoal. Tem algumas iscas que você sabe. Você sabe o que você vai colocar e vai pegar. Ó, já bateu, ó. Sei lá, a gente deu o quê? Meia dúzia de arremesso? Até agora? Teve umas três ação já. Pegou dois peixes. Um escapou do lado do barco. O outro escapou agora. O outro pegou agora, aliás. E você vê, é uma isca que você trabalha quase na superfície. Praticamente na superfície. E nada demais da conta. Nada demais. Essa corzinha aqui está bem visível. Essa cor de água está sensacional. Mesmo que ela funde um pouquinho, você consegue ver bem. Aí você acaba vendo o peixe atacar, né? Ó, já pegou. Pegou e soltou. Por pouco, não trago mais um para vocês verem. Vamos lá naquele ponto lá, ó. Mas como nada, né? Uma visca bem, 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 ligeirinha, né? Vamos lá naquele. Você trabalha praticamente com um stick, né? Ó, que legal. É muito legal. Dá uma filmada na minha mão, para o pessoal ver como que é o trabalho na mão. Porque não é um trabalho tradicional de meia água normal, tá? Se você quiser fazer o trabalho, esse trabalho que eu estou fazendo, não é o trabalho tradicional de meia água, tá? Ó, ó. 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 Bateu, bateu de novo, bateu de novo. Chegou muito pro meio, ele fica com medo de ver. Vamos lá de novo. Ó, e eu tô dando aí arremessos de 30 metros, viu, pessoal. A varinha ajuda demais a conta, a carretilha nem se fala, né, não preciso nem falar muito da carretilha, a carretilha é pra isso mesmo, pra arremesso mesmo, mas se dá arremesso aí de 20, ó, bateu de novo, deixa eu voltar um pouquinho o barco, só pra pegar a lateral ali que a gente passou um pouco, mas você viu, pessoal, tem iscas que você sabe, né, você sabe que se você usar, você não vai falhar, canivetinho, canivetinho, guaruzinho, charutinho, guaruzinho BC, eu te mostrei a BL agora há pouco, Alipse, Alipse Junior, cadê você, cadê você, cadê você, cadê você, aqui, flexmino, essas todas que eu mostrei da KV, flexmino da Lisa de Fishing, e cadê você, cadê você, cadê você, cadê você, rei da KV, e tem mais uma que não pode faltar nem jeito nenhum, que são iscas que lipstick e tapinha, não tá aqui, essas iscas, dificilmente, você vai sair dedão de uma pescaria, pode confiar no que eu tô te falando, vamos voltar aqui ó, aí a gente continua batendo esse pedacinho, mostrar mais um peixinho pra você, e aí, para tio, tá quase escuro já, Pil�, vai. Ó, bateu de novo ó, pegou. Pegou, vou soltar rapidão ele, não precisa nem mostrar, percebe, ó pessoal, quando morreu muito acima, o robalo começa a ficar com as costas bem pretas, né, tá vendo? Normal, a água é bem escura aqui para cima. Peraí, o que você está com, você pegou nos dois lábios, agora soltou, soltou um, aí, solta esse e agora solta esse, pronto, olha que bonitinho, olha lá, vai, pessoal, Lips Junior isca de meia água da KV, isca que não pode faltar na tua caixa, porque sempre pega peixe, tá bom? Se o senhor usar um material desse, ultralight, varinha lock, 7 libras, shotokan, que arremessa demais, facilita ainda mais ainda a sua pescaria, ficar equilibrado ao extremo do teu material. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, todo esse material, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, acessa, dá uma olhadinha, pode adquirir que vocês vão gostar demais da conta. Pessoal, até o próximo vídeo, não esquece do like e se inscreva no canal, se você não é inscrito. Cadê o jacaré? Não está mais aí não. Tchau! Tchau!